Fala pessoal, eu vi um negócio muito interessante, acho que esse vídeo vai ser curtinho, é a relação da ansiedade com a memória, né? Tava vendo uns vídeos sobre apego ansioso e tal, e o psicólogo lá, o coach falava que as pessoas que tem ansiedade, elas não tem boa memória, né? Então ele falava, quando eu tinha uma infância, o pai e a mãe dele viviam numa casa meio abusiva, né? E o pai e a mãe, o padrasto, a mãe tinha ansiedade e tal, e aconteciam várias coisas ruins com ele, né? Num lar como aquele. Então ele vivia num constante estado de ansiedade, né? Porque ele tava sempre com risco de coisas ruins acontecerem, né? Se você vive num lugar de guerra, né? De escassez, de fome, de... Se você vive numa favela lá com um traficante dando tiro toda noite, ou se você tem 60 anos e você é a única pessoa que sustenta a sua família. Se você perdeu o emprego, tá tudo ferrado e tem chance disso acontecer porque eles tão mandando as pessoas embora, né? Qualquer situação dessa, obviamente, ou você ama a pessoa loucamente e a pessoa tá se afastando de você, ou tem chance de estar te traindo, obviamente, qualquer coisa disso vai causar uma ansiedade, né? Então o cara falava que na infância dele, a situação era crítica no lar dele e ele tinha muita ansiedade. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, ele falou assim, quando eu lembro da minha infância, eu não lembro de nada, é como se fosse um fogue, né? Tipo uma neblina, assim. E eu, Rafael, sempre tive essa impressão, né? Falei assim, ah, eu lembro... Eu não lembro nada da minha infância, é difícil quando eu lembro flashes, assim, mas tem gente que lembra um monte de coisa, né? Fatos concretos, né? E eu não lembrava, mas eu nunca ia associar na minha vida com ansiedade, né? Quando eu comecei a estudar o MBTI e o Jung e as funções, eu associei que eu sou intuitivo, né? Então como eu vivo na minha cabeça, ainda sou intuitivo, eu tenho intuição introvertida na primeira função, é por isso que eu faço isso que eu acabei de fazer. Então eu vivo na minha mente só fantasiando coisas e simulando coisas na minha mente. Então eu nunca tô realmente presente no momento, assim como a maioria dos intuitivos, principalmente se for introvertido. Foi a melhor explicação que eu tinha achado até então. Aí eu falava, ah, minha memória é ruim, não porque a memória é ruim, mas porque eu nunca tô presente no momento real, né? Se eu sou intuitivo lá em cima é porque eu sou sensorial lá embaixo, a parte sensorial do meu corpo, minha visão, cheiro e a coisa que tá acontecendo no presente que estaria relacionado à parte sensorial, né? É o que eu menos tenho preferência, né? Eu não ligo, me preocupo muito mais com o que tá na minha cabeça. E também faz sentido. Só que eu achei interessantíssimo esse negócio da ansiedade. E eu fiquei me perguntando, né, e pensando, realmente, depois que eu descobri que eu sou ansioso, né, vou fazer um vídeo sobre isso, que a maioria dos muitos ansiosos nem tem consciência que é ansioso, né, acha que é normal, que é uma pessoa normal, mas não é. E as dicas pra saber se você é ansioso. Então, eu comecei a pensar, eu falei, por que será isso? E realmente, né, se você tá num estado de tensão, de falta, de escassez, de ansiedade, o dia inteiro você vai tá prestando atenção em quê, né? Nisso. Tá um negócio dentro de você que tá te incomodando, que tá disparando de tempos em tempos sua ansiedade, sua palpitação, seu corpo tá sempre tenso e tal. Qual relaxamento e disposição você vai ter pra olhar o que tá fora de você? O detalhe do notebook aqui, que eu tô aqui na frente, os coisas e tal. Você vai tá muito mais focado no que tá dentro, porque te falta, e de novo, aquele vídeo que vocês não viram, o vídeo da escassez, procura aí. O ansioso, ele, de certa forma, ele sente falta de algo, né? Então, se eu tô sempre com falta de alguma coisa, eu, Rafael, tanto e vocês que têm ansiedade, vocês têm que descobrir qual que é a falta que vocês têm, eu sei agora qual que é a minha, né? Ha, 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 não vou contar, mas eu sei qual que é a minha, né? Qual que foi o que eu tive privação ao longo da minha vida e o que eu sinto falta. E, obviamente, eu dei a dica naquele vídeo de que o que você fica pensando o dia inteiro, você vai saber qual que é a sua falta, é o que você pensa o dia inteiro, que é exatamente o que te causa ansiedade. E, por conta de eu estar o dia inteiro pensando em uma coisa específica ou em coisas específicas, obviamente, eu nunca tô presente num momento concreto. E eu acho que até isso que fez a gente virar intuitivo. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a origem das funções, vou tentar estudar e aprofundar pra ver se eu consigo fazer isso, né? Então, qualquer intuitivo, na verdade, eu já vi em vídeos sobre pais abusivos, né? Ou infâncias abusivas, a maioria dos intuitivos viraram intuitivos, essa é a minha teoria, tá? É ainda não comprovada. É uma hipótese, então não é uma teoria, né? Porque teoria já foi comprovada. Então, é a minha hipótese, né? A minha hipótese é que muitos intuitivos se tornaram intuitivos exatamente porque eles não queriam ver o que tava acontecendo na realidade, né? A criança que fugiu pra dentro, introvertida, também é o tipo de criança que não queria ver, não sabia lidar, não tinha maturidade emocional pra lidar com o que tava acontecendo externamente na sua casa, no seu lar, ou se você não teve um lar, morava na rua. Esse exemplo extremo, né? Eu morava em necessidade e tal. Muitos de nós, ou você ia atrás do seu pai e da sua mãe e eles nunca estavam disponíveis, ou falava que você tava incomodando, ocupado, e você teve muitas e muitas situações na vida que você foi atrás de outras pessoas, e você mais incomodou do que foi agradável, porque você era diferente. Ou tinha abuso, ou tinha problemas, o pai é alcoólatra, a mãe é drogada, bate em você, coisas horríveis, que a criança foge pra dentro. Então, ela se torna introvertida, porque fugiu pra dentro, e intuitiva, porque ela simula na mente, pra se proteger, ela simulava cenários muito mais interessantes e aconchegantes na mente. Fantasiava, a criança fugiu pro mundo da fantasia, porque a realidade era muito dura pra ela, né? E isso pra mim, e até hoje, né? Quem é introvertido, por que a gente gosta tanto de ler, né? Porque a gente tá lendo, a gente não tá... a gente tá lendo sobre a vida de outras pessoas, mas a gente não tá vivendo a nossa própria vida, né? É uma fuga, né? Por que a gente estuda tanto Netflix, essas coisas, né? Joga videogame, é tudo uma fuga, porque lá no videogame a gente pode ser quem a gente quiser. A gente ter êxito, ser famoso, ter o placar alto, ou fazer o nosso boneco de RPG, chegar no nível máximo e ser o famosão. Coisas que a gente não consegue por ser introvertido na vida, né? Tão facilmente. Então, é tudo uma fuga. E pra mim, tudo isso, no fundo, pode se relacionar com essa ansiedade que o cara falou, né? Quando você tá nesse estado de falta, né? De necessidade, ou que o seu ambiente externo é perigoso, né? E desconfortável e violento, ou te magoa, né? Ou você sente que você é um nada, porque sempre te falta, sempre que você vai buscar o que você precisa, as pessoas não podem te dar, não querem te dar, né? E emocionalmente, psicologicamente, essas coisas, as pessoas são frias, sei lá, e você não teve o amor que você precisava, obviamente você cresceu num estado de ansiedade, e até hoje você tem essa ansiedade, essa falta que eu já expliquei no outro vídeo. E pode ser bem por isso que a gente tem esse problema de memória, até hoje, né? Se você tá totalmente focado numa coisa que te falta na sua mente, como que você vai se concentrar no mundo externo, né? No seu trabalho, nas coisas que você tá fazendo. Quem tá com um problema, sei lá, de saúde, ou alguém que ama tá à beira da morte, eu duvido que você vai se concentrar muito bem no trabalho e lembrar de tudo o que aconteceu, né? Se você tá passando fome, duvido que você vai pensar outra coisa a não ser comida. Então, obviamente, vai estar acontecendo várias coisas na sua frente, mas você não vai estar vendo. Então, não é que você tem uma memória ruim, é simplesmente porque você não tava focado naquilo, você tava focado na fome, no desespero que você tem, né? Se eu tirar o seu ar, quanto tempo? Você acha que você vai pensar em qualquer outra coisa a não ser respirar? Não, né? Então, é isso que eu já falei no outro vídeo. Vai buscar o que te falta, né? Pra curar a ansiedade, você tem que buscar o que é esse buraco que você tem dentro de você. Cada um de nós tem um. Cada tipo de ansioso tem um tipo de buraco. E tape o buraco. Aí, a sua ansiedade cura, né? Quem vê meus vídeos, vê que hoje, os meus primeiros vídeos de hoje, como eu falo, eu falo muito mais calmo, é porque eu tô curando a ansiedade, né? Eu tô descobrindo tudo isso aí que eu tô compartilhando com vocês, né? Eu vou fazer até um outro vídeo sobre isso. Então, assim, eu tenho um problema sério de memória, mas porque eu vivo sempre ali na minha cabeça, porque eu sempre tô em busca de uma coisa que não tá no concreto, né? Às vezes, o pessoal que é introvertido intuitivo... Qualquer introvertido, na verdade, a gente tem um delay, né? Porque a gente tá na mesa jantando, ou comendo, ou almoçando com a galera, e a pessoa fala, tipo, você tá lá, mas você não tá lá, né? A gente nunca tá lá. Tá na mente, né? Ou internamente. Aí, a pessoa fala assim, ô Rafael, o que você acha? Aí, eu, tipo, olho pra pessoa assim, tipo, bugo, né? Hã? Oi? Que? Aí, todo mundo sempre, às vezes, ri, né? De vez em quando, a pessoa até já me conhece, né? Fala assim, volta pro plano real, volta pro mundo concreto, volta pro presente, ó, você tá aqui, sua vida tá aqui, ó. Então, um amigo meu, todo dia, sua vida tá aqui agora, batia na mesa, assim, aqui, ó, você tá aqui, onde sai daí do mundo, né? Do mundo astral, sei lá onde você tá. E a gente acostumou, assim, né? E por que a gente tá assim pensando na mente? Porque ainda tá em falta, né? Ainda tem essa ansiedade da... O que que é ansiar, né? É anseio, né? Eu quero algo, né? Se você quer algo, é porque você não tem. E se você não tem e precisa, acha que precisa daquilo, né? Ou precisa realmente daquilo, você está em falta. É isso que é ansiedade. Só isso, né? Meu Deus do céu, é simples. Então, uma hora que você cura a falta, a necessidade, né? Eu vou falar de várias formas pra fazer isso. A hora que você cura a necessidade, acaba a ansiedade. É simples assim. Então, hoje eu até falo mais devagar, né? Mais pausadamente. Eu me atropelo menos nas palavras, exatamente porque eu tô menos ansioso. Eu tô conseguindo já me lembrar melhor do que acontece no mundo real, né? Porque eu tô menos ansioso. Não tô fazendo uma coisa no mundo concreto. E minha mente tá em outro lugar, simulando cenários que eu preferiria estar, ou que... Como eu vou conseguir o que eu quero, o que me falta, né? Então, fica a dica aí sobre ansiedade e a memória. Se você tiver problemas de memória, note o quanto você tá dentro da sua cabeça. E aí você faz o gancho com os outros vídeos. Que você tá dentro da sua cabeça pensando no quê? O dia inteiro. Você vai ver que tem um tema. Tem um tema. Todos os dias você pensa numa coisa. E tem um tema comum todos os dias. Elas mudam um pouco o específico, mas tem um tema, tem um fundo por trás. Seja o que for. E a gente vai descobrir junto. Esse é o fundo, esse é o fundo, esse tema é o que te falta. É o que te tiraram na infância e na adolescência. O que te faltou. E aí uma vez que você identifica isso e cura isso, você acaba com a ansiedade. E mais 532 problemas que vem com esse tipo de jeito de ser. De estado de viver, entendeu? Estado de ser, na verdade. Então, vocês vão notando essas coisas em você. Essa fica a dica, tá bom? Falo!